e aí galera beleza que é o Duda para para casa agora a parada rápida aqui tá dando a calunga mas infelizmente o que eu precisava não tem infelizmente não tem o que eu estou precisando um toner da minha impressora samsung Bora do nada Segunda-feira 4 de maio de 2015 Abre o farol É o negócio eu acho que eu vou ter que comprar outra impressora Tá velhinha já Não aperta não se apertar ela grita se apertar ela grita hahaha não aperta não Se apertar ela grita eu já avisei não aperta não senão ela grita e aí busão calma aí Não aperta não Não aperta não Não aperta não Não aperta não E aí Apertou em dura Porque se eu não entrou ali já Realmente tá aqui então Vem maninho, vem maninho Vai maninho, vem maninho Vai maninho, bora Opa, lão bonitão, automático Eita, diplomatão lindão Não aperta não Já avisei Se apertar ela grita Se apertar ela grita Vixi, o Mario adoblou Olha o outro Olha o outro Calma aí maninho Calma aí Deixa nós passar Muito bom Olha o outro Olha o retrovisor de nós aí maluco Não bate em nós esse retrovisor não Não sei por que você tá vindo pra cá Deixa nosso espacinho de boa Nós só quer passar de boa Espaço pra todo mundo Não é verdade? Olha o cheirinho de pipoca bom Meu Deus E a raposa como é que tá? Deve que tá daquele jeito Olha o Megão CD Megazão bonita Olha só Um pouco de couro É, CD né? Completão Papo de linha O palão, o Megão É Dá um noventa filha Calma Calma garota Relaxa Cuidado Arroz Tavares É foda Muito couro de pico Olha lá Não dá pra brincar Não dá Tá piscando filha Tá, tá piscando Essa garota Tá Titi, titi, tiu Titi, titi, titi Titi, titi Titi, titi Titi, titi Titi, titi Titi Titi, titi 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 E aí É, fechou o farol, ó que tá frio, hein, galera São Paulo tá frio Choveu pra caramba hoje, assim Choveu pra caramba, assim Chuva fraca, mas Tipo, choveu bastante Várias horas, várias horas mais fraquinha Né, pela manhã Até a tarde, até na hora do almoço Mais ou menos E agora já parou Mas tá com cara de chuva, hein Tempo fechado, meio que tá friozinho Firmeza? Maninho ali, eu não sei quem é não Mas é firmeza, firmeza, nós é maninho, mano 150, salve, salve, abração pra você Se eu curtir o busão, eu ia jogar pra esquerda Então deixa ele ir, né, mano Não dá pra brincar com o busão, não Valeu? Eita danada, pula, filha É até que o horário Tá bom, raposo 5 e 50 Geralmente aqui tá mais parado Tudo parado Muito cuidado, muita atenção Vamos embora Não dá pra brincar com o busão E pergunta Ele é tocando um pouquinho pra lá Corolla um pouquinho, você está vindo pra cá vamos acordar espacinho do munil da frente muito cuidado muita atenção nossa RV tá ligado né Coro de pico não pode ver o buraco que eles querem pra lá e pra cá olha os filhos da puta ó, o faraó alto e buzina nunca é demais não é mesmo não é mesmo não é mesmo é, saiu mais cedo não está nem escuro ainda ainda está um pouco claro que hora que agora 5,53 ó, Gipão isso daí eu nunca vi Toyota é um Toyota eu me lembro e não vi não esqueci minha chave então eu não pude ficar até mais tarde né fechar a loja é tudo bem mas como é que eu vou pegar a moto lá na loja do meu pai sem chave então eu tive que ir embora mais cedo hoje né o horário que o meu pai vai embora se não como é que eu vou embora sem moto não dá né dá dá mas a gente não não gosta não né acostumou com a moto filho já era lógico que se for se tiver que ir de buzão fazer o que mas já sofri muito de buzão viu galera comecei a trabalhar aqui na região do Centrão lá no Genópolis né registrado com 16 anos de idade de lá pra cá desde os 16 anos é vindo pra essa região Centrão de São Paulo tô com 30 são 14 anos é 14 anos desses 14 anos mais ou menos 10 anos de buzão é vai vai pensando que é moleza vai a padura é doce mas não é mole não tá quietinha bandeirante antiguinho mas o cara fez um cabrito com a bichinha vai pra cá já estamos chegando graças a Deus não aperta não não aperta não que ela grita vocês viram parece que eu adivinhei né o maluquinho do Ninho queria jogar pra cá vocês viram né não aperta não senão ela grita não é minha danada essa é minha danada minha garota Negona Uruguai da Leila deixa uns trampos pra fazer amanhã cedo amanhã a gente vai sair cedinho hein filha bem cedinho mesmo se Deus quiser chegar em casa descansar dar um tempinho com a família claro mas vamos dormir cedo hoje porque amanhã cedinho a gente tem que estar no centrão de São Paulo colocar os trampos de né que ficou de hoje ficou hoje né ó difícil ver esse carro os trampos que ficou de hoje pra amanhã de manhã a gente fazer porque tem cliente que vai lá buscar cedinho 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 não podemos dar mancada certo respeitamos nosso cliente prometemos eu faço o máximo pra cumprir certo vai lá que o busão tá vindo arregaçando vai 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 rocha 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 apertou ela grita estamos chegando graças a Deus obrigado meu Deus obrigado por mais um dia obrigado por tudo obrigado meu Deus obrigado por tudo obrigado por mais um dia muito bom muito bom muito obrigado valeu galera fiquem com Deus boa noite a todos ótima semana a todos ótimo mês de maio né estamos começando aí bem dizer né hoje né foi feriado dia primeiro né muita gente aí a maioria começou hoje então ótimo mês de maio pra todo mundo vem tia pode vir vem ótimo mês de maio pra todo mundo fiquem com Deus uma abração do Duda e até já se Deus quiser valeu 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 Obrigado.